Os bombeiros de Barbacena, gente, eles estão hoje, no terceiro dia de buscas por Ricardo Martim, de 21 anos. O jovem está desaparecido desde sábado, quando ele nadava com um amigo no Rio das Mortes, em Barbacena, que é perto de uma cachoeira. Você está acompanhando na tela agora as imagens do local onde os bombeiros estão dando sequência às buscas pelo corpo do jovem. De acordo com o corpo de bombeiros, os militares percorreram ontem cerca de 5 quilômetros do local onde Ricardo foi visto pela última vez. As buscas pelo jovem continuam toda terça-feira e a gente está acompanhando essa situação muito triste. O jovem sai para poder se divertir, estava calor, foi ali no Rio das Mortes perto de uma cachoeira que fica em Barbacena, foi visto pela última vez no sábado e hoje, terceiro dia de buscas ali realizado pelo corpo de bombeiros de Barbacena. A gente vai seguir essa história para você poder ver o desfecho aqui com a gente.